Dizer que o Colégio de Líderes, essa casa, eu já falei isso inúmeras vezes, é um dos espaços mais importantes da casa, que é um dos espaços mais democráticos da casa. O espaço do Colégio de Líderes é um espaço, um debate, onde a gente tem mais calma, mais tempo, e a busca do consenso é sempre melhor do que a imposição da maioria. Essa casa tem no Colégio de Líderes um espaço que deve sempre ser preservado. E dá destaque, presidente, à emenda que nós conseguimos aprovar da bancada do PSOL, que diz respeito à impossibilidade de qualquer empresa que venha a ser beneficiada por esse projeto, caso ela tenha alguma condenação por trabalho escravo, por se utilizar de trabalho escravo, ou de crime ambiental. São duas questões da maior importância hoje. Nós queremos sim o desenvolvimento do Rio de Janeiro, mas nós não podemos, em nome do desenvolvimento, isso já custou caro em muitos lugares para a humanidade, em nome do desenvolvimento, abrir mão da dignidade humana. Então, quem tem algum envolvimento com trabalho escravo ou com crime ambiental, não pode ser beneficiado de qualquer tipo de projeto por essa casa aprovada. Então, acho que é uma emenda que contribui muito para uma concepção de desenvolvimento que não deixa de pensar em cada uma das pessoas do Rio de Janeiro. Parabéns ao Colégio de Líderes da casa. Parabéns ao Colégio de Líderes da casa.